Tá. Não, eu tampo. Vai, fecha o olho. Fecha o olho. Não, pai, eu vou... Não, fica em pé que você quase caiu, tá bom. Vai, fecha o olho. Não, eu tampo. Fecha o olho, vai. Fecha o olho, você é o irmão. Fechou? Fecha certo, Carol, você é pra passeia. É. Vai, pode abrir. Pode abrir? Agora o pai... Um, dois, três e... Já! Ih! A Carol ficou sem carrinho. Carol não ganhou nenhuma. Ah! Agora foi a vez do irmão. Agora o irmão deu uma, Carol. E como é... E... Bate. Carol, e como é que fala pro irmão que ele te deu um carrinho? É nóis. Carol, como que fala pro irmão que ele te deu um carrinho? Eu vou te bater. Eu vou te bater. Bate. Bate. Você agradeceu ao seu irmão? Fala sim. Fala sim. Não, não quer perder. Ah! Não. Não. Fala. Tchau.